Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Hammer Team aqui no canal do Wacky Hoje eu quero mostrar um pouquinho desse jogo aqui pra vocês Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, muito obrigado pela Catapult e para a Team17 por ceder essa oportunidade aqui pra gente Bora pro Jogatina, galera Ok, galera, Hammer Team é um jogo muito maravilhoso Primeiro que envolve anões, envolve forja, envolve viver debaixo de montanha Então, assim, obviamente já faz o estilo do Wacky, né? Pra quem curtiu o jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser dar uma visitada lá no Steam, esse jogo aqui foi recém-lançado Foi lançado agora no meio de meio de novembro Se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, tá? Foi mais ou menos dia 11 de novembro, salvo engano, tá aqui na descrição, tá, galera? Dá uma olhada lá E eu tenho certeza que quem acompanha o canal aqui, quem gosta de vir em World, jogos desse tipo, vai curtir Hammer Team, tá bom? Vamos começar a Jogatina e eu vou contando pra vocês o que que você trata o jogo Primeira coisa, o nome da colônia vai ser Anões de Wacky, né? E o nome da montanha vai ser Montanhuaca Montanhuaca, pronto, é isso Nós vamos com a dificuldade no normal aqui, nós vamos com a montanha do tamanho padrão Let's start the game Galera, Hammer Team, né? Você basicamente controlando... Vamos lá Primeiro, né? Deixa eu colocar vocês no mundo O que que acontece? Tá acontecendo guerras no mundo O mundo tá guerreando, tem lados guerreando, né? Quando eu joguei esse jogo a primeira vez, que eu já trouxe vídeo aqui pro canal Um dos lados era o lado do bem, outro era o lado do mal e basicamente era assim Agora não tenho absoluta certeza que tá assim ainda Pode ser que tenha povos agora diferentes Mas o contexto aqui é o seguinte Nós somos Anões, nós estamos morando aqui debaixo da montanha E dependendo da nossa forja, dependendo dos nossos equipamentos que nós criarmos Dependendo pra quem nós comercializarmos esses equipamentos Nós vamos estar favorecendo um lado ou outro Porque nossos equipamentos são muito poderosos Pra interferir, né? Pra influenciar a guerra que tá acontecendo na superfície Então deixa meus anões aqui chegarem, tá? Eles já chegaram aqui, deixa eu pausar Vamos renomear esses anões, galera O que que acontece, né? Aqui tem muita coisa aqui pra eu contar pra vocês Vamos renomear primeiro esse anão aqui Que é uma mulher? Acho que não, né? Acho que é um anão Enfim, esse aqui vai ser o Aka, pronto Esse aqui vai ser o Shunzin, tá? Tô colocando nomes aqui dos patrocinadores do canal Muito obrigado pra todo mundo que contribui financeiramente com o canal Você pode virar membro aqui do canal do YouTube, por exemplo Apenas dois reais ou sub lá no Twitch E só de você fazer isso, tá, galera? Você já participa de jogos, de sorteios de jogos mensais Que é muito vantajoso pra quem participa, né, galera? E esse aqui vai ser o senhor Wolf Bullion, tá? Que acompanha o canal há muito tempo, tá bom? Beleza, então o Shunzin, Wolf Bullion e o Aka, tá? E galera, o que que acontece, né? Cada anão aqui, como você pode ver, ele tem meio que uma ficha aqui de RPG, né? E aqui você tem o que seriam as estatísticas Seria ali força, agilidade, coisas desse tipo Então repara que o Aka, ele é especialmente bom em brutalidade Se a gente coloca o mouse aqui em brutalidade Fala no que que nós somos especialmente bons também Nós somos muito bons em produção de ferraria Em construção e em agricultura, né, galera? Produção de ferraria, produção e agricultura Então o que que eu vou fazer? Aqui estão todas as profissões que nós podemos fazer Ah, vamos lá, primeiro Ah, cadê? Agricultura? Cara, eu tô cego aqui Agricultura Ferraria que deveria estar por aqui Cadê? Meu Deus, tô cego aqui Ferraria e qual que era o outro? Agricultura, ferraria e construção Perfeito, então eu estou favoritando aqui Repara, galera, aqui As perícias aqui agora ficaram com umas estrelinhas, tá vendo? Porque vai depender de quem eu favoritei aqui Vai favorecer certas perícias, certo? Então é muito bom ter isso em mente, né? E já já eu vou mostrar porque que eu fiz isso também Ah, e além disso, o Aka aqui Ele tá carregando três ferramentas E em particular Ah, nós podemos ver aqui Quais ferramentas o Aka Poderia Ah, carregar também, ó Só clicar aqui Cara, eu não tenho mais ferramentas É sério isso? É só isso que eu tenho? Ou guarda? Eu posso equipar itens diferentes aqui Mas aparentemente Eu ainda não ativei minhas Aqui, pronto Era isso aqui que eu queria mostrar Aqui são todas as ferramentas Que nós podemos utilizar, tá vendo, galera? Por enquanto a gente não tem algumas outras aqui Nós não produzimos elas Mas tem isso aí Tá bom? E além disso, galera Aqui tem uma árvore de talentos Conforme nós vamos evoluindo Repara na barra de experiência aqui Nós ganhamos distribuição de atributos E também, eventualmente, talentos aqui Que nós podemos ir escolhendo, tá? É bem interessante A gente ter isso aqui em mente Ah, e qual que é o segredo do jogo? O segredo do jogo é Nós temos que fazer tudo aquilo Que eu falei pra vocês Influenciar na guerra Não morrer pra ondas de ataque A gente vai sofrer ondas de ataque também Ah, mas também deixar nossos anões felizes, né? Ele tem energia, moral, avareza e fome Cada um é controlado de alguma maneira Por exemplo Energia depende do lugar que ele tá dormindo Se ele tem um dormitório Coisas desse tipo A moral é com o que ele bebe Se ele tá bebendo álcool o suficiente ou não Então, avareza é baseado Galera, desculpa os anúncios aqui Mas é porque o pessoal tá se inscrevendo aí no canal, tá? E também temos avareza aqui, tá? Que depende de quanto que esse anão tá guardando de riqueza Obviamente os anões querem fazer riqueza aqui E fome, que depende do que ele tá comendo Então, galera, sem mais delongas Acabou que a gente ficou muito tempo aqui contando pra vocês Vamos começar a jogatina O que eu quero fazer aqui primeiro, galera? A primeira coisa que nós vamos construir aqui É... Cadê? Ok, era aqui Vamos fazer uma indústriazinha aqui, galera Nós vamos fazer a pedreira pequena, tá? Porque, galera, nessa pedreira aqui Deixa eu, inclusive, dar um espaçozinho aqui Perfeito Faz a pedreira aí, por favor Ah... Na verdade, não Não faz, não Pera aí Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Beleza, galera Consegui cancelar ela aqui Porque aqui, ó Tá vendo que é um andarzinho embaixo? Então, eu vou aproveitar esse andarzinho embaixo E fazer minha pedreira também Um andarzinho embaixo, certo? Beleza Então, a gente vai fazer isso Ah... Um... Aliás Um, dois, três Perfeito A gente vai colocar essa pedreira aqui Por que, galera? Porque eu quero colocar um baúzinho aqui Eventualmente, ou quando nós pudermos Pra guardar coisas, tá? Então, deixa esse baú aí acontecendo Então, alguém... Quem vai construir ali, por favor? Alguém vai construir lá? O Aka foi construído, aparentemente Perfeito Então, Chumzinho Eu quero que você explore pra esse lado Ah... E Wolf Eu quero que você explore pra esse lado Galera Se vocês repararem Aqui no topo, tá? Nós temos algumas coisas aqui Nós temos a grana Nós temos Dinheiro A gente consegue contratar anões Deixar nossos anões felizes Comercializar Com o pessoal de fora, né? Ganhando dinheiro Comprando coisas deles Ah... Nós temos história da montanha História da montanha Nós vamos conseguir Basicamente Explorando nossa montanha, tá? Nós temos história de comércio Que basicamente Comercializando com o pessoal de cima E esse aqui A quantidade de anões Que nós podemos... Oh, God! Corre! Corre! Que bicho é esse? Socorro! Plasma assassina Corre! Corre, 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 Wolf Corre, corre, corre Beleza Não vamos mexer com isso aqui ainda não Porque eu acho que eu não tenho Equipamento suficiente Pra destruir aquilo ali Eu confesso que eu não tenho Exatamente certeza, tá, galera? Mas eu sei que... Ah... Talvez não seja uma... Uma ótima ideia A mexer com aquilo ali não, tá? Deixa eu cancelar isso aqui E isso aqui, perfeito Alguém minera ali daquele lado Ah... O ar que ele tá vindo pra cá Aqui tem mais minério, né? Muito bom, tá? Ah... Provavelmente o minério Lá em cima nós vamos ter que... Que pular mesmo Deixa... Alguém cole isso aqui, por favor E vamos minerar toda essa parte aqui Certo? Certo Ah... Isso aqui também E isso aqui também Perfeito? Perfeito, né, galera? Vamos colher essa... Esses gucumelos aqui também Pra gente ter alguma coisa pra comer Nessa... Nesse início de jogatina, galera Isso aqui vai ser importante pra gente Ah... Cole os gucumelos aí Por que eu consigo? Aqui não é um gucumelo de comer? Aparentemente não Ah... Waka, vamos aproveitar que você tá aqui E venha... E venha pra cá, por favor Vamos explorar isso aqui Tá bom? Eu quero ver até onde nós vamos achar coisas aqui Ok? Isso aqui é um gucumelo se dá tela Não sei exatamente pra que que serve Repara que a gente pode subir por aqui Tá vendo, galera? Nós podemos construir escadarias Coisas desse tipo Então... Ah... Essa parte aqui é meio terrária Eu diria, né Até no jogo Ah... Vem pra cá Waka As vezes eu tenho problemas pra clicar nesses caras Nem tô zoando Eu realmente tenho problemas Ah... Cara Até que nós estamos num bom espaço aqui Não tô achando inimigo Tô feliz com isso Ah... Ah... Perfeito Vem pra cá Ok Vamos parar por aqui Aqui tá ótimo Já achei alguns minérios Já achei um pouquinho de carvão Coisa que a gente vai utilizar aqui nesse início Tá bom? Então o Wolf Bullion Ele tá criando aqui Nosso lugar aqui também, né Construindo o que a gente precisa Então, guys Termina construindo aqui, por favor Não, para de bater papo Oh, God Oh, God Meu Deus Eu achei que o chumzinho... Não Na verdade o Wolf Bullion Tava morrendo, né Não, não, não Ah Tá bom Matamos o bicho Oh, 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 oh Pensei que já era o nosso fim aqui, galera Ah, e o que que acontece? Isso aqui é a cantaria Nós vamos começar a criar As coisas básicas aqui Que é a naco de granito, tá, galera Naco de granito vai me possibilitar Muitas coisas aqui Vamos fazer 100 de uma vez E em particular aqui Isso aqui não tá pronto, né Já já a gente coloca coisas ali E vamos habilitar aqui também Na nossa aba de pesquisa Olha o tamanho disso aqui, galera É muita coisa pra se pesquisar, tá Nós criamos metalurgia Que é uma das coisas que nós vamos precisar urgentemente E provavelmente a segunda coisa que nós vamos precisar Vai ser ferraria, tá É salvingando É isso mesmo Vamos ver, tá Deixa isso aí indo devagarzinho Primeiro, metalurgia E falando em metalurgia Já vamos construir aqui Nossa sala de fundição, tá, galera Sala de fundição Onde eu vou colocar ela? Vou colocar de cá, eu acho Ah, vou colocar ela de cá Aqui eu vou deixar um espaço Do mesmo jeito Na verdade eu vou colocar ela até embaixo Assim, galera Perfeito, ok Um, dois, três Perfeito Constrói aqui, por favor E bem nesse lugar aqui também Nós queremos colocar Cadê? Ah, um negócio de pedra aqui, ó Colado aqui, tá vendo, galera? Então aqui também vai dar pra colocar um bauzinho de pedra Ah, e só dois negócios pra descer Tá tranquilo, né Pelo menos a gente vai ter espaço ali Nós precisamos dessas coisas Outra coisa importante Ah, que eventualmente Eventualmente não Nós vamos precisar já já É o cofre, tá, galera Ah, eu geralmente gosto de colocar um cofre Perto desses negócios Nesse caso aqui Eu vou colocar aqui mesmo, tá Ah, é uma pena Tá, vamos colocar aqui O que eu vou fazer aqui, galera Se eu não me engano Dá pra eu construir alguns tijolos E colocar aqui, certo? Exato Ah, eu quero colocar tijolos Nesse lugar aqui Dá pra deixar isso aqui um pouquinho mais bonito Por enquanto eu ainda não tô fazendo tijolo Mas tudo bem E agora, galera Além dos náculos Nós podemos criar essas coisas, tá vendo? Ah, eu sei que nós vamos precisar De várias dessas coisas Então, deixa eu já criar Lais de granito aqui Ah, esse pilar aqui Eu vou precisar de pelo menos Cinco eventualmente Ah, esses blocos aqui É uma das coisas Que a gente vai usar bastante Vamos usar uns trinta aqui deles E o granito triturado Também é uma das coisas Que nós vamos utilizar, tá Vamos fazer vinte deles aqui Tá ótimo Ah, isso aqui ainda não tá feito Eventualmente vai tá Eu adoraria que a forja estivesse pronta Ela já tá Vamos criar alguns ingotes aqui Ah, pode criar vinte ingotes aí Ninguém minerou aqui ainda Isso é um problema Usamos de alguém pra minerar Cara, eu acho que eu não citei Nenhum anão pra minerar, né? Pra ser muito sincero Nenhum anão aqui É assim Ah, gosta maravilhosamente De minerar Inclusive Ah, esses anões eu não citei? Eu só citei o favorito do Aka? Pera aí então, galera Vamos fazer aqui rapidinho Ok, galera Agora sim, tá? Agora eu favoritei aqui O que eu precisava favoritar Então eu construí esses pedaços aqui também Só pra não ficar caindo aqui, né? O negócio ficar mais bonitinho Ah, e aqui na metalurgia também Eu já pedi pra que fosse criado Algumas coisas aqui Isso aqui eu vou precisar Consumir dez dessas vigas aqui Que também nós vamos utilizar bastante E agora também nós vamos ter como Ah, criar nossos baús aqui, né galera? Ah, tá faltando só os ingotes de cobre Salvo engano O Xunzinho veio aqui pegar os ingotes de cobre Ele é maravilhoso Ah, com certeza, galera Pra pegar esses aqui de cima Nós vamos precisar do andaime, tá? Então vamos fazer um andaimezinho aqui Aqui já dá Vamos fazer um andaimezinho aqui Talvez mais um Eventualmente a gente pode Ah Pegar isso aqui de volta Esses andaimes Colocar ele aqui Aqui tá ok, certo? Aqui só tá faltando Ah Esses nacos de granito Tranquilo Só que a gente já tem os ingotes ali Na verdade os minérios de ferro, né? Ah, suficientes Repara que ele aqui tá minerando E olha só Ele tá gastando combustível E alguma outra coisa, tá vendo? Basicamente é minério e carvão, tá? Que é as coisas que nós estamos pegando aqui Uma das coisas que eu deveria, inclusive Minerar seria Essas coisas aqui Ah Vamos minerar? Que isso? E se eu consigo vasculhar? Vasculha aí, vasculha aí Vai que a gente acha alguma coisa decente Vasculha aí Ah Sai vasculhando essas coisas todas Isso aqui? Fruta Ah, legal Então, beleza Talvez eu precise de andaimes aqui também, galera Tá vendo? Eu não sei se eles conseguem pegar os lá de cima Esses aqui de baixo Com certeza eles estão tirando Agora os de cima Agora os de cima aqui eu não tenho A exata certeza que eles vão conseguir pegar, tá? Mas deixa eles minerando aí Provavelmente a gente já criou tudo que a gente precisava Ainda não Ah, ainda falta mais ainda Deixa eu passar isso aqui pra cima Deixa eu colocar isso aqui como alta prioridade Por favor Alguém faça aquilo ali com alta prioridade Camangás Vocês conseguem Thank you Thank you Ok Agora sim nós estamos criando aqui os ingotos de cobre Tá vendo? Isso aqui, galera É o estoque desse lugar, né? Só que em particular eu gosto muito de guardar as coisas Ah, onde deve-se guardar Que no caso aqui seria, por exemplo Ah, nesses baús que a gente construiu Por exemplo Nesse baú aqui Eu vou editar o filtro dele aqui Como ele tá do lado da pedreira, né? Da cantaria aqui Eu quero só itens Cadê? Ah, itens de camponês Não Tem uns itens de cantaria aqui Cadê? Aqui, galera Produção de pedreira Tá vendo? Ah, eu poderia selecionar só alguns itens Mas eu quero todos da pedreira mesmo Tá ótimo Então tudo que sair da pedreira eu quero que vá pra cá Ah, tá faltando aqui Eles tão reclamando que tá faltando Ah, naco de granito, galera Como eu disse pra vocês Isso aqui é uma coisa que a gente utiliza bastante, tá? Ah, deixa eu passar isso aqui pra cima Alguém faz aquilo lá E aqui, galera Ah, isso aqui ainda não tá pronto Ok Alguém vai fazer aquilo ali Marretou lá Construiu, tranquilo E aqui eu vou editar os filtros também Aqui eu quero basicamente engotes Que saem da forja E eu quero também minério, né? São coisas que nós vamos precisar Aqui já vai tá do lado Ah, da forja Na verdade Aqui deveria ser Basicamente minério, né? Ah, se bem que eu tô guardando minério aqui Não, não tô não Ah, aqui deveria ser basicamente minério, na real Porque os engotes ficam guardados na forja E isso tá tranquilo Então, basicamente minérios aqui Pra que a forja funcione Tá bom, galera? Legal, né? Tranquilo Então, eu preciso que alguém construa isso aqui agora Provavelmente tá faltando algum item Que a gente não tem Construído com sucesso E aqui é onde nós vamos guardar a nossa grana Tá vendo? Beleza, né, galera? Então, vamos pro mundo Deixa eu ir pro mundo aqui A superfície Que eu quero começar a mostrar pra vocês Vamos pular esse tutorial aqui Ah, repara que aqui tem uma casinha, né? A gente ainda não conhece A gente ainda não conversou com esses caras É, envio aqui desse cara É, será que esse cara é um anão? Confesso que eu não sei Provavelmente um mano, né? Pelo menos parece E aqui, galera Tem algumas missões Tem vender e comprar Tá vendo? Nossa missão aqui É ter pelo menos um de nível de comércio, né? A primeira coisa que a gente tem aqui Repara que nosso nível de comércio Tá zero de três aqui Então, como que eu faço pra ter Um bom nível de comércio com esse cara? Bom, basicamente Eu tenho que comprar e vender coisas dele Tá? Tenho que comercializar Então, vamos vender algumas coisas aqui, né? Que eu sei que vale alguma grana Vamos vender cinco blocos de granito, né? Que são coisas que a gente consegue Ter de volta facilmente Vamos vender aqui Algumas lajes de granito Engoto, se eu não gosto de vender Pilar é interessante vender Dá muita grana, tá? E basicamente é isso, né? A gente quer vender isso aí Isso aí vai dar uma grana pra gente E nós vamos comprar alguma Alguma tranqueira dele aqui também Mel, talvez Péreo de rato Repolho velho Alguma coisa que seja bem barata Qual que é o mais barato que você tem? Repolho velho Cara, eu não quero repolho velho não Repolho velho não me parece uma boa coisa Coxa de rato, talvez Me parece uma coisa Vamos pegar O beterraba é bem caro, né? Ah, tá bom Vamos pegar essa coxa de rato aqui Vai Vamos comprar a deles Ah, e Na verdade eu não quero Whatever Comprei, tá bom? Comprei Fechou É isso É isso Compramos? Compramos, né? Então veio aqui O Wolf Bullion tá vindo aqui Vendeu as coisas Nós subimos o comércio pra nível 1, né? Agora é um de 6 ali que a gente tem Então nossa próxima missão agora É... Vamos aceitar Eu aceitei a missão Entregar uma lamparina simples Eu confesso que eu não me lembro Como que se faz lamparina, galera Vou ter que procurar aqui Cara, eu confesso que eu não me lembro Como que faz Então vamos com o básico aqui primeiro, tá? Primeiro vamos com relações comerciais Que isso aqui vai habilitar moradia E moradia é uma das coisas Que nós vamos precisar aqui eventualmente Porque Ah, como eu disse pra vocês Uma das coisas que é assim Insanamente necessária É construir moradias Pros nossos anões, tá? Então vamos construir um complexo De moradias aqui Ah, talvez aqui Construir... Eu não me lembro se só uma já é o suficiente Vamos colocar uma ali Para que ela seja construída com sucesso Ah, só que se eu colocar aqui Eu não vou pegar aquele minério ali nunca, né? Whatever É um pouquinho de cobre, certo? É, não dá nada não Ah, despausa aí Então vai Muito rápido Constrói aí pra gente, por favor Alguém venha construir isso aqui também Ah, eu vou precisar de pilastra de granito Vamos mandar fazer já Algumas pilastrinhas aqui Faz 5 pilastras dessa aqui, por favor Vamos colocar ela em cima Perfeito Pronto, fez Ah, e o restante do material a gente tem Não, vai ficar faltando lenha aqui, né? Uh, lenha é uma das coisas que nós não vamos conseguir agora, galera Nós não vamos conseguir lenha agora, tá? Eu confesso que eu não me lembro exatamente como que você faz lenha também Tem isso Tem esse pequeno detalhe Mas é detalhe, né? Vamos olhar aqui Tá bom? Seria interessante criar mais alguns ingotes aqui Vamos colocar mais 20 ingotes aqui eventualmente Aqui eu tenho bastante granito, né? Eu tenho carvão aqui Essas tranqueiras que tá tudo ali colocado Tranquilo Ah, isso aqui já foi pego com sucesso Seria interessante que a gente demolisse isso aqui também, né? Vamos demolir Demole aí Demole aquele lá e depois demole isso aqui Perfeito Ah, vamos devagarzinho aqui Que é isso? Tem granito aqui também, salvo engano Pega isso aqui Tem uma planta aqui do mal, ó Na verdade é um gobre Gobre Ó, tem um gobre aqui Uh Bom, eventualmente a gente tem que lidar com esses gobres aí Tranquilo Tão criando aqui Receitinha Sossegado Ah, aqui nos grandes a gente já criou tudo Aqui a gente tá guardando nossa grana E aqui nós temos a moradia agora Certo? Legal Então, o que que acontece, galera? Aqui o Aka mora nesse lugar, tá vendo? Eu posso designar, né? Ah, designa aí Aqui ficou sendo o lar do Aka Eu posso melhorar, tá vendo? Posso construir um monte de tranqueira aqui Pra tentar melhorar a casa O lugar que ele vive aqui, né? Obviamente o cara vai gostar Então, ah Vamos fazer isso aqui eventualmente Ah, constrói aí Melhora, tá? Alguém constrói isso aqui, por favor Então lá, tá lá na fileira Ah, nós precisamos de mais moradia Só uma não é o suficiente Mas pelo menos alguém já tá feliz aí, né, galera? Ah, vamos colocar Vou colocar uma moradia abaixo aqui E essa aqui mais abaixo ainda Tá, o problema é que aqui desce, né? E desce um monte, inclusive Tá, vamos colocar aqui Eu sinceramente não sei como que eles vão fazer Pra construir essa aqui Tô, inclusive, curioso Mas isso aqui vai ser nossos dormitórios por enquanto Poderia cavar, fazer por baixo Deixar um negócio assim Mas por enquanto vamos assim Inclusive aqui embaixo tem algumas coisas aqui Tá vendo, galera? Ah, toda uma montanha ali pra ser explorada Vê o que mais que dá pra habilitar aqui Vamos habilitar aqui Talvez culinária Ah, antes vamos com a agricultura, né? Vamos com a agricultura subterrânea Isso é interessante da gente habilitar Porque agora nós podemos criar uma fazenda subterrânea Que ela não ocupa tanto espaço assim Como vocês podem ver Tá vendo, galera? Ah, vamos colocar essa fazendinha aqui, ó Infelizmente não dá pra colocar exatamente ali, né? Vamos fazer ela aqui Não, faz aqui mesmo Faz essa fazenda aqui E eventualmente a gente coloca O baúzinho dela desse lado aqui Tá certo? Tá certo, né? Cole aí Eu cliquei em alguma coisa ali sem querer Faz a fazendinha aí Que a gente precisa tirar Comida daí também, né? Como é que eu tô de engote? Tá tranquilo? Beleza Ah, como é que tá aqui? Já criamos Acho que aqui a gente já tem basicamente Um pouco de tudo, né? Ah, basicamente um pouco Ah, a gente já tem bastante tranqueira ali Perfeito Isso aqui é a lareira Nós já conseguimos construir ela aqui Nível 1, né? Cara, como que eu melhoro isso aqui? Não dá nem... Ah, ok Ah, eu quero... Isso aqui vai precisar de pele e osso Que são coisas que nós não temos Isso aqui vai precisar de tecelagem E basicamente isso, né? Vai precisar de tecido e lenha Que é coisa que nós não temos também Então, vamos simplesmente Coloca o chumzinho aí Pronto Designa aí Tranquilo Ah, e vamos construir Eu consigo... Não, aquilo ali as coisas pertencem dele Melhor aí, tranquilo Ah, e por último Vamos colocar o Wolf aqui também Que ele tá sem casinha Tá vendo, galera? Designa aí E vamos melhorar aqui Pra uma lareira pra ele E agora a galera vai ficar Feliz, certo? Certo, né? Ah, deixa... Cara, isso aqui... My brain hurts de olhar isso aqui De verdade Ah, primeiramente deixa eu minerar isso aqui Vai Minera tudo aqui Minera aqui Minera Até aqui tá bom, né? Fechou Ok Ah, e o que eu quero que eles façam agora? Eu quero que eles coloquem tijolos aqui Coloca tijolo aí, vai Galera, sobe, ó Sobe o chãozinho, né? Obviamente eles têm mais dificuldade De se movimentar Quando é aquilo ali, né, galera? Ah, eu confesso que eu nem me lembro O que a gente tinha que fazer O negócio tá ultrapassado Tá faltando remédio Pra não tá com vida baixa Qual? Não é não, pô Não é não Relaxa Ah, redimension Não, não, não Volta Sério Ele realmente não tá com vida baixa Tá sim Não tá com a vida tão alta também, não Só que tem um outro cara ali Que tá com a vida bem mais baixa O Wolf Bullion Bem mais baixa A gente precisa de remédio Boa Ah, galera Deu ruim, né? Deu ruim A gente já viu ali o que que deu ruim Deixa eu criar mais alguns blocos aqui Que nós vamos precisar Aparentemente vários, né? Então cria uns 50 blocos desses aí Vai gastar as pedrinhas de granito aí Depois cria mais uma 100 dessa aqui, né, galera? Repara que a gente usa bastante, né? Como eu disse pra vocês Tem mais um monte aí Tá bom Ah, legal O que que eu quero ver aqui, galera? Aqui na fazenda, né? A gente pode colocar a cinza de osso Que eventualmente nós vamos precisar Ou água Sério? Que é só isso que a gente tem? Tá bom Então tira a água aí Ah Remove aí umas 10 Oh God Oh God Tá vendo os ataques, galera? Tá vendo que porcaria? Aquilo ali pode nos ferrar Tá bom? Ah Vamos pegar esses caras Por favor Ataquem desse lado aqui Venham nos defender Let's go Oh God Oh God Tá bom Ok Tranquilo Derrotou lá Agora pode ir embora Tá bom? É Tá bom Ok Ah Então agora tem alguém pegando água ali Significa que nós vamos passar Sede por enquanto, né? As casinhas aqui Ah Ah, galera My brain hurts Vendo isso aqui, ó Meu Deus do céu O que eles fizeram isso, né? Ah O cara tá zoando, pô Mas tá bom Ah O que que acontece? Nós temos que construir coisas Pra conseguir descer Nesses lados aqui Eventualmente a gente faz isso Eu não vou preocupar com isso agora, não Cara Eu posso fazer solo fértil? Eu confesso que eu não sei Pra que que serve Vamos fazer um solo fértil aqui Faz solo fértil aqui Vamos ver o que que dá Nesse lugar aqui Confesso que solo fértil é uma coisa nova pra mim Vamos fazer o solo fértil Vamos ver se nós vamos conseguir plantar alguma coisa ali Vamos pro mundo também, né? Vamos pra superfície Ah Habilitou outros lugares que a gente pode atender Inclusive Essa galera tá em guerra Tá vendo? Esse cara tá em guerra aqui Ah Esses caras tão em guerra Ah É Chegou lá e atacou tudo ali Legal Você Quer que entrega 3 vidas 3 vidas E alguns blocos aqui Ok Ah 3 vidas E 10 blocos Eu acho que isso eu tenho, né? Bloco de granito Vamos entregar 10 aqui Ah E 3 vidas Cadê as vidas? Oh Deus Eu não tenho as vidas Tá zoando que eu não tenho as vidas Não, pera aí então Vamos fazer as vidas Agora Vamos vir pra cá Não pra cá Pra cá Pronto Ok Faz vidas aí Faz 10 vidas aí Pronto Alguém faz ali pra mim Let's go Olha galera Tá dormindo? É hora de dormir, pô Cara, isso aqui ficou terrível, né? Olha como que eles conseguiram fazer isso aqui E fora que essa Ah My brain hurts Eu deveria ter planejado isso aqui um pouquinho melhor Galera Ter feito um pouquinho mais bonitinho Mas tá bom, né? A galera tá fazendo ali as vidas Duas Eu acho que essa é a terceira, certo? Exato É a terceira Ó Em teoria a gente tem ali, né? Por que a gente não consegue entregar? Ah, já cumprimos a missão automática Perfeito E essa aqui é a missão De entregar a lamparina simples, né? Que não é uma missão tão simples Porque a gente não tem o suficiente Galera Uma das coisas que eu não mostrei pra vocês É a parte de recrutar anão, né? E o que você precisa pra recrutar anão? Você precisa basicamente de dinheiro, né? E todo anão ele vem aqui com algumas características Com as estatísticas, tá vendo? Toque de Midas Orgulhoso Risada violenta, etc E também com as estatísticas E quais coisas que ele consegue trabalhar melhor Tá vendo? Ah, então Isso aqui é uma das coisas Interessantes de saber, né? Cada um pode vir de um clã diferente também Tá vendo? O nível de ferraria e tal Dependendo do clã que ele vem Ele vai ter um backgroundzinho ali Por isso os elementos de RPG Tá bom? Galera É o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Pedindo por mais episódios Que eu posso transformar isso aqui Numa série Porque assim, galera, né? Eu não mostrei nem 10% do que é o jogo Pra ser muito Nem 5% que é o jogo A quantidade de tranqueira Que dá pra gente construir ainda Tem muita exploração pra se fazer Tem muita coisa aqui Isso aqui é simplesmente pra gerenciar os anões Tá, galera? Acabei não mostrando pra vocês O nível de registro aqui Que vai meio que construindo a história Do que que tá acontecendo no mundo Quem que a gente ajudou e tudo mais O jogo é bem interessante nessa parte Tá bom? Vou encerrar Espero que tenham gostado Se gostar, deixa aquele like Deixa aí nos comentários Aquele abração do ar E até mais Tchau, tchau